E aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos ao último vídeo de Dishonored, vamos cobrir a nona missão, a nona missão consiste no seguinte, a gente tem que salvar a Emily, esse é o objetivo principal, principal também de eliminar o Havelock, objetivos secundários de eliminar o Pendleton e o Martin, eles vão estar, o Martin vai estar em uma dessas muralhas da lateral, uma dessas muralhas, o Pendleton vai estar um pouquinho mais para dentro, bem mais próximo do Havelock, e o Havelock vai estar no alto do farol, eu acho que até no finalzinho do vídeo passado, eu acabei até, comecei a falar, mas já apareceu a tela de encerramento da missão, do status da missão, acabei esquecendo de falar isso, então é o seguinte, você pode simplesmente ir até o alto da torre, aqui está o mapa, nós estamos aqui, ir até o alto da torre, e matar o Havelock e salvar a Emily, vocês podem fazer o que eu vou fazer aqui, bom, eu acho, não tem como subir, está vendo, não tem como subir ali, aqui vai ter mais um wire para a gente contrariar o sistema, colocar o sistema a nosso favor, e aqui eu não sei se isso é de propósito, mas ó, você faz esse blink, blink nível ninja, para essa parte, reverte o sistema, e sai, se você não quiser ser detectado, vem para cá, aquela porra ali, vai matar um 50, sem brincadeira, vai matar um 50, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, e eu não sei se isso estaria no script, tipo, quando fizeram o jogo, não, ninguém vai me ver não, dessa vez, só porque eu falei ninguém vai me ver, quem me viu, o peixe, puta que pariu, fez o barulho de quando alguém vê a gente, quem é, quem é, o peixe, puta merda, então, não sei, acho que eu, da minha maneira de ver, eles colocaram daquela forma que não teria, entre aspas, não teria como nós alcançarmos a parte de cima, nossa, eu sou um vacilão, é para parar, isso, gasto MP a toa, tem que tomar cuidado com esse arc pylon, senão a gente toma um choque aí, se estrepa, você pode reverter o sistema dele aqui na esquerda, ou não, vai na escolha de você, eu tenho um item para reverter, mas não vou usar agora, acredito que possa ser mais útil daqui a pouco, então, vocês viram que eu tentei subir, né, normalmente não teria como subir, eu tive que usar um jump, no jump, nossa, mas falhou, no jump usar o blink, eu vou para o lado esquerdo para poder desabilitar essa parede aqui, isso aqui eu já vou deixar um dardo de presentinho para ele ali, e ó, a torre ainda está matando os caras lá, ó, meu, ela vai matar, o que aparecer na frente ela vai matar, aquele outro lado vai ficar totalmente limpo, porque ela está mais próxima daquele lado, desse lado aqui ela não consegue acertar, só os que estiverem mais próximo dela, aqui ó, vou desligar a força, senão a gente não consegue entrar aqui no local, aqui eu vou desligar mais um, eu posso reverter, vocês estão vendo aí, mas isso vai dar escolha de cada um, não tem nenhum item, eu acredito, tem uma porta ali atrás, mas precisa de uma chave diferente, eu acredito que tenha que procurar essa chave, com certeza tem essa chave, mas como eu consegui fazer dessa forma que eu estou fazendo agora, e eu vou conseguir cobrir tudo, todas as missões secundárias, que é de eliminar os outros dois, e pegar a última runa, então eu falei não precisa, acho que isso aí já está melhor, já é mais do que suficiente, vou deixar um dardinho de presente, ah, eu não entendo, era para o dardo ficar ali, mas se você estiver muito próximo o dardo mata, pula aqui, se abaixa, porque aqui tem muito guarda, e a gente já conseguiu entrar no centro da fortaleza, seria mais difícil ele passar por lá, mas a gente já fez, tem dois guardas nessa parte aqui, meu, eu não vou poupar mana, vamos mandar todo mundo para o colo em ritmo de festa, que bosta né, tá vendo muito vídeo da Maximum Cup, na hora que os caras começam o negócio de Silvio Santos, vem para cá, vem para cá no ritmo de festa, a runa está ali, peraí, tem dois caminhos que dá para ir até a runa, ué, mataram alguém aí hein, ouviu barulho de tiro, eu queria fazer uma, mostrando o que está acontecendo ali, porque tem uma discussão com o Martin, e acontece algumas coisas com eles aqui, queria mostrar para vocês, mas acho que agora eu já esqueci, eu devia ter ficado ali mostrando para vocês a conversa, não me veja, e colo, ué, não vai desaparecer? Usando o dardo do som, eu pensei que era o suficiente para o cara desaparecer, então vai pegar o Miguel e vai ficar vivo ainda hein cara, aqui ó, a runa está aqui para baixo, peraí que eu estou confuso, estou tentando encontrar o barato, você está com o coração equipado, está aqui para baixo, é só, você pode segurar na escada, está aqui ó, está bem, aqui nessa escantilha, a última runa do game, tanto na penúltima missão, na missão passada e nessa missão, não tem pinturas, não tem amuletos, e essa aqui é a última runa, e uma coisa que eu vi, é, os amuletos são randômicos, e até o presente momento, tem amuleto, que eu encontrei uma vez, e não encontrei depois, então eu acredito que a quantidade de amuletos seja, sei lá cara, deve ter uns 5 ou 6 amuletos a mais, que é randômico, então o pessoal tem que ver, jogar várias vezes para poder encontrar todos, tem um cara aqui na esquerda, se você não prestar atenção, pode fuder tudo, é, só porque eu falei, colo do capeta, se dá mais um segundinho, o pessoal, mesmo que ele não grita, o pessoal já fica alerta já, agora nós vamos atrás do Martin, depois vou atrás do Pendleton, não tem conversa, vai morrer todo mundo, vai estar vindo o guarda aqui da direita, ali ó, e vamos mandar ele para o colo do pisado em ritmo de festa também, já era, tem um só aqui em cima, vai estar vindo um de encontro a gente na parte de baixo, e depois a gente já vai encontrar com o Martin, ninja, esse aqui eu não vou nem me preocupar em deixar eles inconscientes, né, com o mata leão, olha lá, o Martin está ali, está vindo um guarda, eu posso parar o tempo, ou simplesmente mandar o cara para o colo de qualquer forma, vamos lá, vamos furtivamente, que eu acho que é o grande barato do game, né, se fosse para a gente matar todo mundo com a metralhadora, vamos jogar BF, Battlefield, cola do capeta, esse vai morrer com o estilo, todos que ele tem um certo motivo para matar, vocês vêem que tem uma ceninha diferente, né, são logo duas facadas, pegamos a chave do elevador, deve ter vários dessa chave pelo local, porque é o seguinte, é opcional matar o cara, e aí se é opcional o cara quiser simplesmente fazer só o objetivo primário, o objetivo principal, e não vai matar ninguém, então ele não encontraria a chave para ir para o último local da missão, então acredito que deve ter essa chave espalhada, mas essa forma aqui, pô, uma mão com açúcar, hein, galera, eu vi um puto entrando ali, eu não sei se eu vou ter acesso à área do pêndulo por ali, mas já vou mandar mais um cara em ritmo de festa, hein, galera, agora é só no ritmo de festa aqui, ó, já era, aí nada, é, não é por aqui, eu acredito que usando o blink, eu ia precisar de um tanque de óleo ali, vai estar vindo um cara aqui da esquerda, ó lá, e vai estar vindo um cara subindo da escada, tem que ser meio ninja aqui, hein, e rolo, caralho, não matei, ainda bem que agora eu tenho o shadow kill, agora mais um, rolo também, meu, se eu começasse de novo, a primeira habilidade que eu ia comprar é o shadow kill com toda certeza, se você estiver pensando em comprar o game, eu pegar o piratão para começar a jogar, primeira coisa para comprar o shadow kill, ou então o stop time, que no caso vai ser o bend time no nível 1, que os dois são fodas, 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 fodas. Agora vamos atrás do pendleton, ele está naquele buraco ali na parede, ó, agora só tem o que ver, aqui se a gente subir, a gente vai perder HP constantemente por causa do arame farpado, então acredito que é melhor eu ir para cá, deixa eu ver se eu consigo mandar o cara para o colo aqui, isso, parece que o cara adivinha, né, ele para exatamente, aí, dá para usar o blink até ali? É, não dá, estou travado aqui, aí, acho que agora dá, dá. Presta atenção que provavelmente tem um cara que fica fazendo ronda, mas é aleatório, olha lá, tem um inspetor ali, aquilo ali é diferente, se o pessoal não prestou atenção, tem guarda, tem dois tipos de guarda, tem os inspetores, os inspetores podem ser que comerem, tem uma bocha antes de encher o saco, eles são bem mais fortes, sabem lutar bem mais, é que eu não toquei o terror, então, vocês não viram isso em vídeo, dá para alcançar por aqui, ou vou ter que usar igual lá naquele, naquela torre lá logo do começo, vou ter que usar o jump para depois, ah, tem o inspetor aqui, é stop time, cola do capeta e ritmo de festa. Já era. Vai ter mais um aqui, porque eu tinha a impressão que tinha mais um, é o mesmo fazendo ronda? Acredito que seja o mesmo. Então é o seguinte, tenho que encontrar uma maneira fácil de usar o blink para o buraco na parede aqui do lado direito. Então eu acredito que se eu pular aqui e usar o blink para lá, eu acredito que eu consiga entrar. O problema é que o pêndoto vai estar logo de frente para a gente. Quer dizer, é uma situação até que... Ué? Que bosta, cara. Usei o stop time e falei, vou fazer um barato legal aqui. Ó, essa vai ser ninja. Aqui já era. Peraí, peraí. Isso vocês não viram em vídeo meu nenhum, né? Eu sempre peguei os caras furtivamente. Ó, o pêndoto estava meio fudido aqui. Eu queria ter mostrado para vocês, ter chegado aqui bem de mansinho, para ver o diálogo, porque eu também fiquei curioso. Por que que aquele cara estava atacando o pêndoto? Eu acredito que seja isso, porque vocês viram, ele estava caído aqui, ó. Tinha marca de sangue no chão e tudo mais. Já apertei o botão para pegar, minha filha. Já apertei o botão. Não sei o que aconteceu, mas não consegui pegar a poção de mana. Ué, peguei. Ih, é glitch. Na última missão, glitch não. Por favor, cara. Bom, enquanto isso, vou falar de um assunto aleatório. Se o pessoal não sabe, eu curto muito o glitch. O anime, o anime, como vocês preferirem. E foi cancelado o anime. Não o mangá, o mangá continua. Foi cancelado. Cola do capeta e ritmo de festa. Foi cancelado porque eles resolveram passar um anime do Rock Lee. Sei lá, cara. É que eu não assisto o Naruto, mas eu acredito que esse Rock Lee deve ser foda. Para ele ganhar o próprio anime dele. Vai ver, eu estou falando besteira. É um outro Rock Lee, tem nada a ver com o Naruto. Caraca, eu estou muito ninja, cara. Esse bagulho de stop time é muito do capeta. É o elevador. Ih, um ainda me viu ainda. Vai querer brincar, né, meu filho? Isso, errei um dardo lindo ali. E aí foi cancelado. E agora, agora do mangá, eu estou lendo só o mangá. Estamos já na última saga do mangá. E provavelmente, o pessoal tem uma previsão que vai durar mais ou menos 5 anos essa última saga. Fiquei triste pelo fato de ser cancelado o anime. Mas pelo menos o mangá continua. Está meio estranho, tem umas horas que a historinha fica meio fraca, mas até que está legal. Bom, vocês estão vendo que eu estou usando a chave do elevador que leva a gente até a casa da luz, né, até o farol lá em cima. E a porta não está abrindo. Olha lá, você precisa apertar o botão do meio do mouse para abrir o inventário, o menu rápido. E aí destravar. É um glitch que acontece, eu não sei o porquê. Mas se você estiver com esse problema também, é só você fazer isso. Abrir o menu rápido ali. E... Só abrir o menu. Aí a mana no chão que eu peguei, eu só consegui pegar depois. E a porta que eu já tinha destrancado e aberto, eu só abriu depois também. Se você estiver com esse problema, você já sabe que agora não vai ter mais isso que essa última área. É só a gente ir até o encontro do Havelock. Deve ter várias formas, né, de passar aqui, usando o dardo do sono, chamando o macaco do Quazul virado no vampiro. Vai dar escolha do pessoal. Agora a gente só tem um objetivo, já que os dois secundários já foi, né, que seria de matar o Pendleton e o Martin. E ele ainda vai pegar um boi, hein, o dardinho do sono para pegar um boi. Tem três caras, ou quatro, ó, tem mais um ali. Eu tenho certeza que vai ter mais um, mas é randômico, às vezes pode ter, além de ter mais dois. Um é certeza, mas é randômico, pode ter mais dois. Então tem um aqui, ah, de verdade. Tem mais um, então tá certo a minha conta, são quatro. Agora estamos entrando na última área do game. Tá bem, 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 bem no finalzinho do game, hein, galera. Bem no finalzinho do game. Eu tô pensando como é que eu vou fazer, porque vocês sabem que o meu canal não é do Machinima, então tem uma série de problemas com o negócio de postar CG, aquele negócio de conteúdo, né, o ID de conteúdo, conteúdos autorais. Conteúdo autoral? Direito autoral. Então, talvez, eu colocando a CG, a cutscene inteira da engine do game, é, talvez apareça, ó, se a CG pertence a não sei quem, não sei quem, não sei quem. Se você não sabe, se você tiver, fizer parte do Machinima, é, o Machinima reivindica isso pra você, você pode postar qualquer CG do game em si. Você pode postar sem ter esse problema. O que que eu faço nesse caso? Se tiver algum problema, infelizmente eu tenho que cortar. Mas aí, se eu tiver que cortar, eu vou fazer, mostrar pra, colocar um link na descrição, ou então, criar um canal e upar só a CG pra vocês verem, né, a última CG do game. Mas tomara, vamos, vamos torcer pra que não dê problema de conteúdo de ID, eu consiga mostrar pra vocês, já nesse vídeo aqui, a engine do, a CG final do game. Isso aqui eu só vou vasculhar pra ver se eu não encontro nada, eu só tô cabreiro, pra ver se não vai ter nenhum guardinho, porque o Revlock vai tá lá em cima com a Emily, aqui não vai ter nenhum inimigo mais assim. Se tiver, vai ser guarda, por isso que eu tô indo bem na moralzinha. Tem um último livro aqui também, último não, acho que é o penúltimo. Imperatriz Jasmine, o pessoal pode pausar, eu espero que eu não tenha entrado e saído desses livros muito rápido, que dê tempo da pessoa pausar. Se não é foda, a pessoa fica tentando pausar o vídeo, pô, não deu, pô, não deu, pô, não deu, aí é foda. Aqui tem mais uma estaçãozinha de rádio, eles gostam disso. Mais um livro. Aqui, você tem que prestar atenção que vai ter o livro do Revlock aqui na mesa. Ele vai tá aqui em cima, se eu não me engano. É, se eu não me engano não, ele vai tá lá em cima. Aqui, ó, é o Revlock, é o log do Revlock. E isso daqui é adicionado no log da última missão como um ato especial. Então você não pode esquecer de dar uma olhada nesse livro. Como é muito grande, eu vou colocar por partes em partes, só pro pessoal ler. Então espero que tenha ficado bem nítido pro pessoal. Mais moeda, não sei pra que, já que é a última missão. Ih, que é isso aí? Ah, isso daí é a Emily falando, né? Eles tão aqui pra cima, mas a... Quem é? Ah não, não tá nem identificado, então não deve ser ninguém por dentro. A gente pensei que era alguém de lá do Round Pits Pub. A Emily está bem na parte aqui de cima. Eu tô vendo que tem um tanque de óleo ali. Aqui, ó. Eu acho que eu vou atirar ali pra destruir. Eu não sei se o Revlock vai prestar atenção, vai acontecer alguma coisa. E eu não sei o motivo específico disso. Mas vocês viram que eu parei essa... Deixa eu ver se vai mudar alguma coisa no log. Não sei, mas... Bichão Cruz... É, vocês viram o... Ah, foda-se, cara. Vou tentar fazer mais nada diferente, não. É pro colo do capeta. Já era. É engraçado que mesmo com o tempo parado, o cara tá lutando, ó. Tá vendo? Tá tudo demais, ó. A Emily ficou parada por causa da nossa habilidade, mas o cara não. Então é isso aí, galera. Finalmente... Finalmente não, o jogo é bem curto, mas vale muito a pena. É... Eu paguei ele, foi 22 dólares. Eu comprei em um site de Kiss, que não foi na Steam. Se você se perguntar que site é, eu não posso falar porque eu não tô ganhando nada. E eu tenho medo, vai que vocês compram, e aí não recebe tudo, mas não quero ser responsável. Eu compro de lá, eu me arrisco, né, pois é pra mim. Vocês estão vendo aqui, ó. A gente leu o jornal do Havlock, então foi uma ação especial. Então, pra mim, valeu muito a pena os 22 dólares. As moedas, acho que finalmente eu quase peguei todas as moedas. E eu vou deixar vocês curtindo aí a cutscene final. E é isso aí, galera. O que a história vai nos dizer? Que a filha de uma empressa morta ascendeu o trono de uma montanha de corpos, Carried por um assassino chamado Corvo? Não. Não. Eles vão dizer que little Emily called when the first came to power in an age of terror and corruption, and that she did her best in a world that is not kind to little girls or empresses. But whether the stories told mention you by name or not, Ela vai lembrar que você estava lá, Corio. Bom, é isso aí, galera. Vocês curtiram aí. Foram 17 vídeos de Dishonored. Eu não sei a quantidade precisa de horas em game. Mas vocês viram aí o que foi no Very Hard. Sem montagem, sem edição, sem death, sem morte, né? Porque meu inglês nessa maravilha vai ver o pessoal não entende. Sem morrer. E foi tudo feito com carinho pro pessoal aí. Não preciso nem falar que eu tive um puta de um trabalho. Eu poderia simplesmente fazer um Let's Play, como eu estou acostumado a fazer. Um Play Tool. E simplesmente, ah, deu pra pegar isso, deu pra pegar aquilo. Mas não, eu realmente quis trazer uma coisa bem completa. Eu acredito que foi bem completo. Porque eu trouxe todas as runas, todos os amuletos e todas as pinturas. A única coisa que falhou foram três cofres. Espero que o pessoal me perdoe por isso. Se quiser eu faço um vídeo exclusivamente sobre os três cofres. É isso aí, galera. Não esquece do like, do favorito. Se inscrever no canal se não é inscrito. Um abraço pra todo mundo. Aí eu fui.